começamos de novo a gravação quem já fez a 2 e a 3? oi, adianta? quem já fez a 2 e a 3? eu já fiz tá, mas alguém ainda não fez agora eu vou perguntar, quem não fez a 2 e a 3 ainda? porque elas são mais rapidinhas de fazer já fiz também já fez? pessoal, se manifesta aí, por favor eu já fiz tá beleza então vamos lá, vamos fazer então a 2 e a 3 a 2 é quem quer fazer a 2 ali pra explicar pra gente como é que fez? eu faço pode ser o Thiago? é beleza Thiago, vamos lá lê o programa pra gente e explica como é que faz um fogão custa a vista 720 reais se ele for pago em 5 prestações iguais então o preço total terá um acréscimo de 8% qual será o valor de cada prestação? beleza tá, antes de você resolver isso eu já vou falar pra vocês que esse não é um problema que acontece na vida real tá, normalmente o acréscimo não é feito no valor total do negócio e sim no valor de cada uma das prestações então provavelmente esse juro seria embutido em cada uma das prestações e esse juro seria um juro composto que é um negócio que a gente não vê até no ensino fundamental só vendo um pouquinho no médio que é quando tem um lance exponencial tá, então esse programa não seria um problema que acontece na vida real por causa que o juro nunca vai ser tipo, só no preço final vai ser sempre em cada uma das parcelas e esse negócio sempre vai aumentando mais beleza, Tiago, como é que você resolveu isso? daí eu, como sonhei 5 prestações iguais eu dividi 720 por 5 tá que daí foram, deu 144 e pra conseguir ter pra conseguir saber quanto que vale 8% de 720 eu dividi 720 por 6 dá 7,2 certo e aí multiplicou por 8 chegou no resultado multipliquei por 8 chegou a 57,6 e no final cada prestação deu 201 não é 201,6 peraí, mas 201,6 eu acho que tá peraí 201, deixa eu ver eu acho que não porque olha só se você fizer isso o preço total terá a verdade eu fiz errado então é, porque se você fizer isso olha só se cada prestação der 200 e pouco vamos pensar o seguinte vai ficar perto de mil e mil não é 8% em cima de sim, é que eu acreditei o acréscimo a cada prestação não o preço total ah, tá então vamos lá eu vou fazer isso então separado aqui então em vez de fazer o dividir primeiro como tu fizesse ali eu vou pegar e vou aplicar 8% de 720 então eu vou fazer lá no padrinho aquela nossa formulazinha bem do sexto ano que é 8% de 720 ok esse 8% a gente transforma em fração pra ficar mais fácil fica 8 sobre 100 de 720 sobre 1 ok aí o que que eu posso fazer aqui, tá de cara eu já sei que eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo então pra simplificar a nossa conta eu vou pegar e já vou cortar o 0 porque tem um 0 em cima tem um 0 embaixo quando a gente multiplicar ele já vai ser eliminado né então olha só eu vou fazer o 772 vezes o 8 pra ver a nossa conta aqui quanto é que fica então 72 vezes 8 isso dá 16 sobre 1 dá 56 mais 1 57 então fica 576 então 576 então esse resultado aqui vai ser 576 sobre 10 aí o que que o Thiago fez ali no final ele pegou e ficou 57 a resposta isso aqui é 57 vírgula 6 só que ele acrescentou isso em cada uma das prestações e isso aqui é o acréscimo total no final da nossa resposta né então eu vou pegar esse número vou somar com 720 e aí depois eu vou dividir por 5 tá eu vou fazer isso agora aqui deixa eu só trocar um canetinho pro verde então eu vou fazer 720 mais 57 vírgula 6 é isso mesmo é isso mesmo aí eu boto a vírgula aqui boto 0 1 6 7 7 7 ok e aí eu vou fazer isso dividido por 5 vamos lá 7 7 7 vírgula 6 dividido por 5 vai dar 1 sobra 2 7 vai dar 5 25 desceu 2 desceu 7 aí vai ficar 5 de novo esse vezes aqui 25 desceu 2 caiu 6 aí vai ficar 5 de novo eu vou colocar aqui embaixo tá e aí vai ficar 25 vai sobrar 1 e aí a gente coloca um 0 e esse daqui dá 2 então a prestação fica de 155 com 52 eu vou escrever isso próximo que é 155 com 52 e aí a gente soma 5 prestações dessa vai dar o nosso 777 com 60 que é com 8% de apréscimo no preço final beleza o Thiago ali fez errado ele só acrescentou aquela quantidade aqui de 57,6 no preço de cada uma das parcelas aí vai estar errado beleza vamos pro próximo aqui ó exercício 3 o 3 o 3 é o seguinte o 3 ele é bem parecido com o exercício que a gente resolveu ali no oitavo ano que era sobre o lance de Watt e tal o que que esse lance do Watt ora significa o quanto de energia passa pelo pelo fio naquele momento quanto de de fluxo de energia como se fosse uma torneira a torneira tá aberta ela vai ter uma quantidade se a torneira tem um cano maior ela vai ter vai soltar mais água se ela tem um cano mais fino ela vai soltar menos água e cada eletrodoméstico ele tem uma potência essa potência vai ser os watts da hora que ele vai gastar então vai ser o quanto de energia que ele precisa passando pelo fio de forma contínua ali pra conseguir tá funcionando eu sei que certos eletrodomésticos eles acabam gastando mais energia do que outros por exemplo todos aqueles que tem algum tipo de resistência como se fosse uma quem olhou pra lâmpadas antigas sabe que a lâmpada antiga tem um filamento ali como se fosse uma pequena resistência e é aquela coisa de ficar incandescente pra gerar energia pra gerar calor e pra gerar luminosidade o ferro de passar roupa também funciona com o mesmo sentido a maioria dos chuveiros elétricos também funciona com uma resistência e essa ideia de que você vai passar por um fio mais fino a energia vai passar bem rápido ali vai aquecer e aí vai aquecer as coisas que estão em volta o aquecedor também que a maioria do que o pessoal tem em casa aqui que não é aquecedor a gás que não é aquecedor com outros tipos de tecnologia aquecedor elétrico também vai ter uma serpentina ali que vai aquecer no caso o ar e aí tem um ventilador que vai jogar esse ar pra frente então aparelhos eletrodomésticos que tem esse tipo de tecnologia que tem uma serpentina vão consumir bastante energia aqui a lavadora de louças também vai consumir bastante energia porque provavelmente ela tem uma resistência pra aquecer a água a geladeira gasta bastante porque ela tem um motor de um compressor pra que esse compressor fique girando girando o gás ali pra manter resfriado a lavadora de roupa por incrível que pareça gasta menos energia porque ela liga dá uma batidinha e fica parada durante bastante tempo porque tá de molho isso e aquilo então acaba que ela não gasta tanta energia em relação aos demais os demais eletrodomésticos mas ela gasta bastante água e água acaba sendo caro também então beleza ele traz aqui essa tabela do consumo e aí ele faz um comparativo aqui ele faz uma pergunta dizendo olha quem que gasta mais tal coisa ou tal coisa durante o tempo então a gente tem que fazer as proporções aqui de cada um deles pra ver o que que gasta mais e o que que gasta menos vamos pegar aqui as informações ó vamos primeiro pra aliás quem que fez aqui quer me explicar essa aqui como é que fez eu já tô fazendo enfolgado mesmo Estela chegou a fazer essa mais alguém fez ali quer fazer essa essa aqui é bem fácil ainda comparado com as outras pode fazer pode ser deixa eu ler aqui Felipe usou um forno elétrico por uma hora ou Bruna que usou um microondas por 15 minutos como é que faz essa eu peguei o forno elétrico a energia do o consumo do forno elétrico que é 500 aham tá então eu vou anotar aqui 500 e ele ficou ligado por uma hora né então tem que multiplicar por um ok e o outro ali e agora forno microondas é 466 e ficou ligado por 15 minutos 466 e o 15 minutos em relação a uma hora o que que eu posso fazer com ele é é um quarto então eu dividi por 4 então eu dividi por 4 já posso fazer direto aqui dividir por 4 que já é mais prático multiplicar aqui do lado beleza quanto que dá nesse caso aqui o 466 dividido por 4 vai dar 111,5 eu acho 111,5 né é uma conta bem difícil aqui quem que é maior 500 ou 111,5 então é bem fácil dizer que o Felipe vai gastar mais com o forno elétrico do que a Bruna com com o microondas né então a resposta da A é bem fácil agora vamos pra B a B é o seguinte cadê aqui a Ana que utilizou o ferro elétrico por 30 minutos ou a Elisa que usou a máquina de lavar roupa por 1 hora como é que faz essa ok daí Ana ferro elétrico ferro elétrico é quanto ali é 240 tá é 1 hora é 1 hora isso não é 30 minutos isso então 240 dividido por 2 isso dá 120 120 outra informação que é Elisa que utilizou a máquina de lavar roupa por 1 hora a máquina de lavar roupa 13 13 watts pô né tipo nada quem que gastou mais é mais ou menos energia nesse caso é mais tá beleza então é mais é óbvio que foi a Ana né que usou meia horinha o negócio ali então beleza esse é um exercício bem fácil é só ler o gráfico e saber fazer a conta ali e pronto a 4 a gente já resolveu né resolvendo com o Vitor vamos ver quem fez a 5 aqui e consegue nos explicar aliás vocês já fizeram já chegou na 7 deixa eu fazer a pergunta aqui antes de começar a resolver pessoal que já fez 5, 6 e 7 aí eu só fiz até a 5 tá então vou dar mais uns 10 minutinhos 15 minutinhos pra gente terminar a 5, 6 e a 7 tá vou mudar o microfone aqui pra eu ver no chazeio beleza é só que vai lá e aí as 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 E aí 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 Vou te dar umas dicas aqui para começar, tá? Então, olha só. Uma região retangular tem medida de área de 36 metros quadrados. A primeira coisa que a gente tem que fazer toda vez que tem um problema de geometria é fazer o desenho. Então, a gente sabe que tem um troço que é retangular. Ele está falando que a nossa área vai ser 36 metros quadrados. Só que é o seguinte. É retângulo. Pode ser que os dois lados sejam iguais, pode ser que não sejam iguais. O que eu faço quando eu não sei se eles são iguais ou não são iguais? Boto letras diferentes. Então, eu vou inventar de colocar aqui. Aqui é o meu X, aqui é o meu Y. Correto? Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Então, eu sei que um lado é X, o outro lado é Y. E eu sei que X vezes o Y vai ser igual a 36. Então, eu vou anotar essa informação aqui do ladinho. X vezes o Y vai ficar igual a 36. Que é a nossa área que está aqui embaixo, tá? Primeira informação é essa. Vamos continuar lendo o problema. Aumentando 1 metro à medida do comprimento da base e aumentando 1 metro à medida do comprimento da altura, a nova região retangular tem a medida de 50 metros quadrados. Beleza. Então, a gente tem um novo desenho que vai ser o seguinte. O esqueminha aqui, aumentou a figura, é X mais 1. Aqui, Y mais 1. E depois eu tenho ainda que a nova área vai ser 50 metros quadrados. Ok? Só que, olha só. Essa aqui é a nova área. Só que como é que eu calculo a... Como é que eu faço aqui para calcular a área disso aqui? Eu vou pegar esse troço aqui, esse polinômio, e vou multiplicar por esse polinômio aqui. Então, eu vou fazer aqui do lado para ficar mais visível. Eu vou multiplicar X mais 1 por Y mais 1. E a nossa resposta lá no final, que ele falou, vai ser 50 metros. Ele falou que multiplicando as duas novas dimensões vai dar igual a 50. Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou aplicar o chuveirinho e vou pegar as informações que a gente tem. Tum-tum e tum-tum aqui. Beleza. Vai ficar XY, a nossa primeira multiplicação, mais X mais Y e mais 1, igual a 50. Bom, mas complicou a minha vida, né? Porque antes a gente tinha um negócio que era bem mais facinho ali, que foi X vezes Y igual a 36. E agora eu cheguei nessa informação aqui que está toda zoada, né? Tá. E aí? O que a gente pode fazer? Alguém tem alguma ideia como é que a gente desembarassa isso aqui? Multiplicar o de cima. Multiplicar a linha de cima do... Primeiro vamos organizar melhor essa linha aqui, né? Porque olha só, aqui tem o 1 que está desse lado. A gente pode empurrar lá para o outro lado e ficar só com 49. Então, essa nova linha que a gente tem é isso daqui, ó. XY mais X mais Y igual a... Igual a... Eu dou aqui... Vou falar com 49. Opa, 49 e escreveu 45. Para mim, 49. E na outra linha a gente tinha que X vezes o Y vai ficar igual a 36. E agora? E agora? O que eu faço? Dá para multiplicar o de baixo por menos 1, depois cortar o XY? Ah, muito bem. A gente pode fazer isso, né? Eu posso pegar ou substituir esse 36 aqui na linha de cima e chegar numa simplificação ali no caso. Vai ficar 49 menos 36. Vai ficar 13. Então, X mais Y igual a 13. Então, uma das respostas possíveis... Acabou meus prêmios aqui. Eu vou voltar aqui e fazer o caminho contrário. Eu vou apagar esse daqui. Deixa eu puxar mais outro freio aqui. Vou apagar esse daqui também. E eu puxo esse lá para o final. Ops. E esse aqui. Deixa eu passar aqui no espaço. 1 e... 1 e... 1 e... Aí a gente já resolve nosso problema. Beleza. Agora vamos voltar aqui. Então, a gente chegou nessa informação aqui que era esses dois aqui. Então, eu posso pegar e substituir esse 36 aqui no lugar. Porque X e Y é igual a 36. X vezes Y é igual a 36. Eu posso pegar aqui em cima. Então, a primeira linha vai ficar o quê? 36 de um lado e 49 do outro. Quando eu simplifico, fica isso daqui. X mais Y igual a 13. E na linha de baixo vai ficar X vezes Y igual a 36. Aqui é a equação mais simples que a gente pode conseguir com esses dois. O que a gente fez quando a gente tinha outro problema lá? Que tinha uma coisa ao quadrado aqui. E tinha uma coisa linear aqui em cima. Eu vou isolar um em relação ao outro. Então, eu vou deixar ou o X de um lado ou o Y de um lado. Eu vou preferir deixar o X e vou empurrar o Y lá para o outro lado. Então, essa linha aqui, eu vou transformar assim. X vai ser igual a 13 menos Y. E com isso daqui, a gente só consegue resolver a equação. Porque aí eu vou substituir esse cara aqui na linha de baixo. E aí eu vou ter uma equação só em Y. E aí resolve a equação no segundo grau e chega no resultado. Entendeu bem? Então, eu vou pegar o X e vou substituir por 13 menos Y. Então, eu vou ficar aqui, ó. 13 menos Y e multiplica Y igual a 36. Ok. E aí eu faço o chuveirinho aqui. Vai ficar, então, 13Y menos Y ao quadrado menos 36. Eu vou empurrar tudo para esse lado. Igual a zero. Tá. Chegamos nessa equação. Só que essa equação aqui, ela não está do melhor jeito possível. Porque normalmente a gente deixa o A negativo, o A positivo, tá? Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar a nossa situação? É multiplicar a linha inteira por menos um. Só para facilitar os cálculos, tá? Não que vai estar errado. A gente já consegue resolver o básico com isso daqui. Mas fica mais fácil a gente deixar o A positivo. Deixa eu roubar mais um frame lá dos... Os frames passados aqui. Porque já está acabando de novo o meu negócio aqui. Vou limpar. Vou limpar mais um. Vou limpar mais um. Um aqui. Vamos para trás. Um aqui. E mais um. Opa. E... Tá. Beleza. Vamos continuar aqui do quadrinho. Então, a gente viu que tem essa equação aqui. Eu vou pegar o A, o B e o C para fazer o nosso programa. Mas antes eu vou trocar os sinais de todo mundo, tá? Eu não gosto de negativo aqui. Então, vai ficar negativo. Aliás, fica positivo. Esse daqui fica negativo. É só trocar o sinal de todo mundo que está valendo. É a mesma coisa do que multiplicar por menos um, tá? Ficou positivo. Então, aqui vai ficar A igual a 1, o B igual a menos 13 e o C igual a 36. Vou anotar aqui, ó. A igual a 36. Vamos lá. Vai ficar Y igual a menos 13, vai ficar mais 13, mais ou menos raiz. O 13 ao quadrado fica 169. Então, 169. 36 vezes o 4 vai ficar 144. Então, menos 144. Isso dividido por 2. Y vai ficar... Vou passar para o próximo frente, vai ficar melhor aqui. Y igual a 13, mais ou menos... 169 menos 144 dá 25. Então, fica a raiz de 25 dividido por 2. Raiz de 25 fica 5. Então, vai ficar Y mais ou menos 5 dividido por 2. Y uma linha. Y duas linhas. 13 mais 5 dá 18. 18 dividido por 2, 9. 13 menos 5 vai ficar 8. 8 dividido por 2 dá 4. A gente chegou nessas duas respostas aqui, ó. Y uma linha é 9. E Y duas linhas é 4. Acabou o problema? Não. Porque a gente ainda tem que pegar esses números aqui e substituir na nossa equação principal, que é essa daqui. Então, olha só o que vai... Uau, 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 uau. O que foi? É porque... O que foi ali? Acho que foi o Thiago. Ah, tá. Ok, Thiago. O que vai acontecer aqui? A gente tem o 4 e o 9. E se vocês repararem, os dois números vão ser opostos aqui. Se eu colocar 9 mais o 4, vai dar 13. E 4 mais 9 também vai dar 13. E se eu faço 4 vezes 9 é 13. E 9 vezes o 4 também... Aliás, é 36. E o 4 vezes o 9 também é 36. Nesse caso, o que vai acontecer? Essas respostas aqui que vão aparecer, a gente vai ter dois pares, tá? A gente vai ter um par ali com X uma linha e Y uma linha. E vai ter um outro par com o X duas linhas e o Y duas linhas. Como eu falei pra vocês aqui, a primeira vai ser... Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci. É 9 e o 4. Então, aqui vai ser 9 e aqui o 4. E aqui é os números ao contrário. 9, o 4 e o 9. Então, os dois pares que vão ter vai ser o seguinte. Ou a gente tem o 9 no Y ou a gente tem o 9 no X, tá? E aí são essas duas respostas. Vamos voltar pro nosso problema original pra ver se faz sentido. Olha só. O problema original, a gente tinha que pensar o seguinte. Que 9 vezes o 4 dá 36, tá? Correto. E quando a gente aumenta 1, vai ficar 10 e 5. E 10 vezes o 5 dá 50. Também tá correto. Então, ele tá perguntando qual que é a medida do perímetro da primeira área. Então, a gente tem que voltar lá pro primeiro desenho. Que foi o problema inicial. E chegar nisso daqui, ó. Se aqui é 9 e aqui é 4, eu tenho que colocar mais o X aqui embaixo pra fazer o perímetro. Mais o Y aqui do lado. Então, aqui vai ficar... Aqui vamos pôr que eu boto 4 e aqui eu coloco o 9. 9 com 4 dá 13 e 13 mais 13 dá 26. Então, a resposta disso aqui seria 26. Apareceu 26, isso. Apareceu 26 metros aqui. 5, 26 metros. Esse problema aqui, o 5, é realmente um problema mais complicado e mais delicado. Tem muita informação pra gente trabalhar ao mesmo tempo. E querendo ou não, vocês precisam do ensino fundamental 1 inteiro pra conseguir resolver isso. Porque tem perímetro, tem área, tem equação do segundo grau, tem polinômio, tem produto notável ali que a gente precisa... Não é tão produto notável, mas tem fatoração aqui que a gente multiplica e depois aplica. Tem o método da adição que a gente vai... Aliás, o método da substituição do sistema que a gente usou, que também aprendeu lá no sétimo ano. Então, assim, ó. Vem com força toda a matemática pra resolver esse problema. Toda a matemática que a gente aprendeu até agora pra resolver uma conta só. Esse tipo de problema é um problema que cairia no vestibular, que cairia na questão do IFSC, porque tem várias coisas ao mesmo tempo. Certo? Tá. Então, vamos resolver assim. Dá tempo de resolver aqui a 6 ainda. Vamos lá. Quem que fez a 6 e quer me explicar? Deixa eu voltar aqui lá no começo. Quem quer fazer a 6? Eu fiz, mas não sei se tá tão certo. Vamos lá. Vamos ver o que tá certo aí. Vamos ver se a gente acha que tá certo. Deixa eu apagar uma. Acho que tá bom. Vamos lá. Lê o problema pra mim. A soma da idade de N pessoas é 468 anos. Se aumentarmos 3 anos a idade de cada pessoa, a nova soma será 573 anos. Então, N vale 27, 29. Como é que a gente faz isso? Eu subtraí de 573, 468 anos. Mas por que isso? Eu não... É... Subtraí um do outro, tá? Beleza. A gente consegue subtrair e depois vai dividir por 3 e aí já vai chegar no resultado, né? É, isso aqui é um jeito bem simples de conseguir a resposta. Então, ali, eu vou fazer a conta que o Thiago falou. 506, 573 menos 468, isso dá quanto? 105. 105. Aí, pega o 105, que divide por 3 e dá 35, é isso? É. Essa é a opção E. É a opção E. Beleza. Então, é bem direto ali e já chega na resposta. 7. Quem fez a 7, quer me explicar? Ó, tá vendo? Essa aqui é uma questão de um vestibular. Esse MEC aqui é a questão... Ah, posso fazer a 7. Pode fazer a 7. Vamos lá. Eu fiz do jeito mais fácil, acho. Tá. Como é que é? Tá. Deixa eu ler aqui. Tá dizendo que a soma de dois números é igual a 62 e a diferença entre eles é igual a 8. Tá. Aí eu fiz X mais Y igual a 62. Perfeito, Victor. Então, X mais Y, é isso que tem que usar mesmo. X mais Y igual a quanto? 62. 62. E a segunda linha, X menos Y igual a 8. Faria diferença de as letras serem diferentes aqui? A gente colocar o A, o B, ou colocar o contrário, menos a frente, mais a trás, vai fazer diferença? O sinal, acho que sim, né? Não, não, também não faria diferença, porque a ideia é que só tirar um número de 8 e eu chegar lá na resposta. Então, tá valendo. E aí, o que a gente faz aqui? Que fica 2X igual a 70, que somos 62 de 8. 2X igual a 70. E o X igual a 35. X igual a 35. Quanto que vale o Y? É, 27. Fechou. Bem fácil, bem rápido, bem direto. Isso aí é bem questão que a gente resolveu lá no sétimo ano, e resolveu também um pouquinho no oitavo ano. Mas sempre vai vir essa coisa de resolução de sistemas, é um negócio que sempre vai aparecer pra gente, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Já estamos praticamente chegando aqui no nosso final da aula. Eu vou deixar pra vocês como tarefa, tá? Terminar de fazer essa página, então a página 76 vai até o exercício 14. Então, vocês terminam de fazer, e na próxima aula a gente começa corrigindo isso. Além de terminar isso, vai ter a questão de vocês fazerem lá aquela tarefa que vocês têm pra me entregar lá, aquela atividade avaliativa. Tá? Que ficou pra segunda-feira, não é pra amanhã. Então, também passe pro pessoal, tá? Quem não viu ainda a informação lá no Classroom, e a entrega vai ser pra segunda-feira. E aí eu também vou anotar esses exercícios lá no Classroom. Deixa eu já copiar e colar aqui. Cadê o meu Classroom aqui? Vamos lá. Tarefa. Próxima. Aula. Página. Página. Tá. 73. Reservo. Reservo. Oito ao catorzezo, né? Catorzezo. Oito ao catorzezo. Oito ao catorzezo. Poxa demais. Catorzezo. Catorzezo. Corre. Catorzezo. Catorzezo. Oito ao catorzezo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Fechou, então, tá, pessoal? Um bom final de semana aí pra vocês. Bom descanso. Façam as atividades aí que tem pra fazer. Não esqueçam de ficar em casa.